A presidência da Assembleia Legislativa antecipou a eleição da mesa diretora da Casa. Hoje aconteceu a votação. Por 17 votos a 3, a nova mesa, que é a mesma composição da atual gestão, permanece no controle das ações da Casa Legislativa. A eleição foi tranquila segundo o presidente da Casa. Um pleito antecipado em comum acordo com os colegas deputados. A antecipação da eleição não é feita por mim, não. Não fui eu que inventei a antecipação da eleição, nem em Sergipe, nem no Brasil. Já existe. Foram os colegas que nós conversamos, sentamos e conversamos e fizemos. Já se pensava em fazer isso em dezembro. Nós não damos mais para frente. Mas agora, em abril, nós sentamos e fizemos tranquilamente. Luciano Pimentel, do PSB, votou contra a chapa. Mas o presidente da Alesi, Luciano Bispo, encarou com naturalidade a escolha do parlamentar. Ele já tinha dito isso aos colegas, que não votaria na chapa. Então, é um direito que a gente tem que ser respeitado. O presidente da Assembleia promete melhorias na gestão para o próximo bienio. Sempre, com a experiência que nós vamos pegando na casa, sempre acrescenta alguma coisa a mais. E essa mesma diretora continua com a mesma formação. É Luciano Bispo, presidente. Garibaldi Mendonça, vice-presidente. Jefferson Andrade, primeiro secretário. Gorete Reis, segunda secretária. Venâncio Fonseca, terceiro secretário. E Luiz Mitigieri, quarto secretário.